Fala galera, Vascaíno, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal, vamos atualizar informações, tudo que está pegando no Vasco da Gama, antes eu vou pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like e se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube, beleza? Bom, vamos partir para as notícias a respeito do Vasco, eu vou começar com o jogo de sábado, daqui, depois de amanhã, o Vasco estará em campo para a aflição, para a tristeza de muito torcedor vascaíno, a gente encara o Corinthians jogando na Arena Neoquímica, às 18h30, tem alguns detalhes sobre essa partida que eu quero trazer para conhecimento de vascaínos que não têm acompanhado a situação do Corinthians lá em São Paulo, né? Primeiro, vai ser um jogo com portões fechados. Ah, mas por que o jogo do Corinthians vai ser com portões fechados? É uma punição que o Corinthians recebeu de um jogo com portões fechados por causa de cantos homofóbicos na partida contra o São Paulo, um empate por 1x1 no Campeonato Brasileiro. O Corinthians tentou recorrer na decisão, mas o STJD manteve a punição, então vai jogar lá na Arena sem a presença da sua torcida. Para mim é um fator muito relevante, a gente sabe que a torcida do Corinthians é uma torcida que empurra, inflama o time, então jogar com portões fechados também pode ser uma diminuição desse ímpeto, uma diminuição desse apoio ao time do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Outra informação, tem muita gente confundindo, dizendo que o Corinthians vai poupar jogadores por causa da Copa do Brasil. Esquece essa possibilidade e eu vou dizer porquê. O Corinthians só vai jogar o jogo da volta contra o São Paulo na Copa do Brasil daqui três semanas. Três semanas. O que o Corinthians tem de jogo, o próximo jogo do Corinthians, depois desse de sábado, é na terça-feira, jogando em casa contra um time argentino, o New World Boys da Argentina, oitavas de finais da Copa Sul-Americana, mas o Corinthians meio que está andando para a Copa Sul-Americana, tanto que colocou vários jogadores do Sub-20, Sub-23 para disputar a Copa Sul-Americana, dando preferência, dando ênfase para a Copa do Brasil e agora para o Campeonato Brasileiro. A missão do Corinthians é tirar o time dessa zona de desconforto. O Corinthians está muito próximo do Z4 do Campeonato Brasileiro e isso tem incomodado o Vanderlei Luxemburgo. Então, o Corinthians deve ir sim de força máxima contra o Vasco no sábado. No sábado. Renato Augusto voltou, está jogando. Uma dúvida é o meia Matias Roja, que sentiu uma pancada num treino, acabou, que não foi para o jogo contra o São Paulo, chegou a ser relacionado, mas sentiu dores e ele é dúvida para o jogo contra o Vasco. Raio-X da partida. Então, está aí um Corinthians que deve ir sim de força máxima contra o Vasco. Um Corinthians que está incomodado com a situação na tabela do Campeonato Brasileiro e um jogo sem torcida lá na Arena Neoquímica. Tudo explicado com relação ao próximo adversário do Vasco. O Vasco que buscou alguns pontos jogando fora de casa, ganhou do Atlético Mineiro, fora de São Januário ganhou do Cuiabá. Esqueci agora qual foi a terceira vitória do Vasco. Tão escassa que foram as vitórias do Vasco no Campeonato Brasileiro. Acho que só foram duas vitórias, porque você tem nove pontos, três foram empates. Exatamente, o Vasco só tem duas vitórias. Olha o absurdo, gente. O Vasco tem duas vitórias no Campeonato Brasileiro. Aí tem o empate contra o Fluminense, o empate contra o Palmeiras e o empate contra o Curitiba. São os outros três pontos que o Vasco tem. O Vasco tem duas vitórias. O Vasco, o Vasco, em 15 jogos no Campeonato Brasileiro, tem apenas duas vitórias. Duas vitórias. Um escárnio isso, né? Bom, eu vou trazer uma informação, uma atualização sobre a novela Michel Santos, Michael Santos, o artilheiro do Campeonato Argentino que joga no Tajeres. Toda vez o presidente do Tajeres também, esse negócio vira uma novela. Foi a mesma coisa com o tal do Diego Valoyez, acabou não vindo. Mas vamos lá, vamos lá para atualizar. Porque é o seguinte, ontem a ESPN trouxe uma informação, a ESPN do Brasil, de que o presidente do Tajeres falou que estava tudo feito. O negócio estava fechado entre Vasco e Tajeres pelo atacante, o Michael Santos. E aí disse que só faltava o Vasco colocar no papel tudo que eles combinaram ou acordaram nas conversas. E chegando o documento, o contrato, com tudo exatamente como eles combinaram, o cara já ia ser despachado para o Brasil. Ele não quer, ele recebeu uma proposta do mundo árabe e ele não quer jogar lá. Ele quer jogar no Brasil. São informações que saíram inclusive no GE ontem. Ele quer jogar no Vasco. Parece que ele e o seu staff lá, o seu empresário, estão até meio que putos aí com o presidente do Tajeres. Pois bem, o que está pegando agora? Depois, ontem ainda, o Lucas Pedrosa trouxe uma informação de que ele não vem. De que tem um dirigente lá do Tajeres que diz que ele não vem. Ah, mas por que agora ele não vem? Porque o presidente do Tajeres exigiu garantias bancárias da 777 de que o dinheiro vai ser pago. E aí, ou a 777 não tem as garantias, ou ela não quer mostrar as garantias e ela não vai apresentar essas garantias para contratar o Michael Santos. Fica claro, esses caras não têm dinheiro. Esses caras não têm dinheiro, já falei. E olha que entrou dinheiro da Liga do Vasco. 42 milhões está entrando dinheiro do Pedro Raul. A grana do Vasco está entrando. O que me mata de raiva é isso. Mesmo que se você deixar de lado o dinheiro da 777, esquece. Esse aí não vai sair dinheiro desses caras, não. A grana que está entrando no Vasco dava para fazer, sim, uma, duas, três contratações de impacto. Mas eles não querem. Eu não sei ao no rabo de quem eles estão enfiando esse dinheiro, mas eles não querem. Então está aí o presidente do Tajeres, que nessa situação, para mim, é do Valoyez, eu acho que ele falou demais, mas nessa situação eu acho que ele está certo. Eu tenho a convicção, na verdade, que ele está certo. Porque ele vai fazer um negócio com uma empresa que já se mostrou secaloteira, canalha, cheia de bandido. E aí ele vai fazer um negócio sem garantias bancárias? Ele está certinho. Ele está certíssimo. Então eu não sei se vai acontecer ou se não vai acontecer essa contratação. Para finalizar o vídeo, eu vou trazer uma opinião de um jornalista que eu tenho um respeito muito grande, que eu acho que é um cara íntegro, de caráter. Esse, sim, eu acho, eu acho, eu tenho certeza que é. Inclusive esteve na VAS TV fazendo alguns trabalhos em transmissão. Depois que o VAS foi vendido, se afastou, não sei o que houve, nunca mais vi ele por lá, mas é um cara que eu tive informação que não era muito favorável à venda do VAS da gama por N motivos. E é o Garoni, o jornalista Garoni, que está sempre analisando o mercado de futebol, os jogadores, posições, como joga. É um cara que faz um trabalho muito legal, muito bacana na internet. Não estou falando isso aqui porque ele pensa, ele é parecido comigo com relação à venda do VAS, não. Eu já falava isso aqui, quem acompanha sabe há muito tempo, sempre admirei o trabalho do Garoni. Independente se ele pensa igual a mim ou não, eu sempre admirei o trabalho do Garoni com relação ao mercado de futebol, aos jogadores, a opinião dele. E aí ele fala numa live sobre a 777. Ele fala sobre qual é o real interesse dos americanos com relação ao Vasco. É ganhar dinheiro, é vender jogadores. Não é o resultado esportivo. Ele fala que se eles conseguirem vender jogador, ganhar dinheiro e aliado a isso trazer o resultado esportivo, maravilha. Mas não é isso que movimenta ou que mexe, não é esse o objetivo dos americanos. Os americanos querem colocar jogadores jovens na vitrine para revender. É isso que eles querem fazer com o Vasco da Gama, uma receita que a gente sabe que não costuma dar certo. E aí o São Paulo agora acabou de fechar com o James Rodrigues. O Matias Roja, como eu falei, foi para o Corinthians e o James Rodrigues foi para o São Paulo. Dois clubes associativos, cheios de problemas e dívidas, trazendo dois jogadores que viviam na capa dos jornalistas falastrões, como o Fábio Azevedo, né? Vivia na capa de influenciadores, né? Que contam historinhas doces e mentiras que torcedores gostam de ouvir. Tá aí os dois indo para um associativo e o Vasco contratando Cocão, Carabarral, Paulo Paulinho e a porra toda aí de jogadores refugios, aposta, jovens para serem revendidos. E eu vou deixar o Garoni, o áudio do Garoni aí para finalizar. Eu acho que é a minha opinião e de vários outros que não foram favoráveis a essa venda, ao que fizeram com o Vasco da Gama. Uma coisa é ter virado SAF. Dava para ter virado SAF. Você tinha as contas equalizadas no regime centralizado, você ia parar com os bloqueios judiciais, você ia movimentar o Vasco com a grana do futebol, entrando no futebol. Então dava para a gente ter vendido parte das ações, não o controle. Ou se fosse para vender, num caso extremo, para uma empresa como o Grupo City, ou um grupo que realmente é sério e conhece do mercado de futebol, e não esse atropelo, essa canalice que fizeram com o Vasco da Gama. Deixar o Garoni aí, desejar para você um dia abençoado, curte o vídeo, se inscreve no canal, deixe um comentário, fico com Deus e saudações, Vascaí. Volto a repetir o que eu já falei aqui, não é uma questão de, ah, eu acho isso, não é uma questão de opinião. Não existe um exemplo que o Vasco esteja seguindo que tenha tido sucesso. Porque você não pode virar assim, tipo, ah, cara, eu vou criar um avião, beleza? Ah, como? Ah, vou pegar minha bicicleta, vou botar duas asinhas de papel e vou acelerar, vou pedalar muito rápido e vai virar um avião. Isso não é uma opinião válida. Se isso não tiver base em alguma coisa, você só é maluco. É mais ou menos o caso do Vasco. Ah, existe um outro caso, no futebol brasileiro recente, onde um time jogou com 60%, mais de 60% do elenco, sem experiência nenhuma na Série A? Existe algum outro? Se tiver, me manda. Existe algum outro time, onde 10 jogadores, ou mais jogadores que atuam em uma partida de 16, são sub-23 constantemente? Não é casual, não foi um jogo que entrou com reserva, mas nada disso existe? E teve sucesso no campeonato, chegou no fim do campeonato, teve uma campanha sólida? Porque eu não lembro, eu não me recordo, de verdade. Porque pra você ter isso como ideia, você tem que ter alguma base. Qual é a base disso? Da onde veio essa ideia? Quem deu essa ideia? Por que tem essa ideia? Pra mim fica muito claro que a ideia é uma só, vender jogador. Empurrar os menés, igual o Tales Magno, igual o Paulinho, empurrar essa molecada pra jogar, pra vender depois. E não importa se o Vasco vai ficar na Série A, ou se vai cair. Pros caras é indiferente. Desde que ele venda, desde que no fim do ano consiga vender ali, na próxima janela bote um garoto ou outro, tanto que, o Vasco foi um dos poucos clubes que não botaram, não impediram que Marlon Gomes e Andrei fossem pro Sub-20. Dos atletas que vêm sendo titulares, né? Hoje os dois voltaram, os dois foram titulares. Todos os outros clubes seguraram seus jogadores. Por quê? Eles querem retorno técnico. Eles não querem só vender jogador, não quer fazer vitrine. O objetivo final da 777 não é competir, é vender jogador. O objetivo final da 777 não é competir, é vender jogador. Se competir no meio, pra eles tá tudo bem. Se no meio der pra competir, também ótimo. Claro, valoriza inclusive o ativo deles. Agora, se não der, desde que no fim tenham sete garotos sendo revelados, pra ele tá ótimo. Bota no mercado, vende, faz dinheiro e no fim essa conta vai sair de graça. Esse investimento vai sair do próprio clube, não vai ser deles. Mas, não vai ser do próprio clube. Vamos lá.